Você sabia que o município de Altamira é maior que a Bélgica e que produtos como cacau, cupuaçu e a farinha de mandioca são riquezas da região? Há 100 anos nascia no sudoeste do Pará o maior município brasileiro, com mais de 160 mil quilômetros quadrados de extensão. Para se ter uma ideia, a área de Altamira é cinco vezes maior que a da Bélgica. É também a maior economia da região banhada pelo rio Xingu. Representa quase 40% de tudo o que é produzido. A terra ao redor da rodovia transamazônica que corta o norte do país é fértil principalmente para o cacau, fartura de onde Raimundo tira o sustento há 25 anos. É o outro daqui é o cacau, né? Na região toda aqui, né? 90, Brasil Novo, Pracas, lá no Uruara, tudo é cacau agora, de fora a fora. Os caminhões só ficam para cima e para baixo, carregados direto, né? E é aqui, na feira do produtor de Altamira, que se reúnem as cores e os sabores dessa terra imensa. São frutas e verduras típicas que geram renda para mais de 140 agricultores familiares da região. Produtos como a polpa do cupuaçu e a farinha de tapioca são a cara da cidade e do Xingu. E aqui a gente faz dela, faz o mingau, faz o bolo, come com açaí. É uma coisa muito procurada aqui na feira, eu posso trazer 500 pacotes, eu vendo tudo. Tapioquinha de manhã cedo, tapioquinha meio dia, outros gostam de fazer na hora do jantar, fazer uma tapioquinha para comer. E é uma comida muito reforçada que a gente come, aguenta o dia todo trabalhando, né? Sem estar com fome. Também é da mandioca que sai o tucupi, caldo usado em vários pratos regionais, como o tacacá. Fácil de encontrar em qualquer esquina de Altamira. A receita leva ainda folha de jambu, goma de tapioca e camarão. Você, Vitor, pode saborear. E é no Rio que as famílias se refrescam no fim de semana. Para quem quer ir mais longe, só tem um jeito, de barco. Valdiana já preparou a bagagem. Sobe, chega lá, armazrede, vai deitar, vai comer, tomar banho. Fugindo do calor. Fugindo do calor. Com a chegada de Belo Monte, algumas coisas vão mudar por aqui. A tendência, segundo a prefeitura, é que em pouco tempo, o número de habitantes, que hoje é de 105 mil, duplique. O comércio já está aquecido. Além disso, a chegada constante de mais gente na região gera especulação imobiliária. O custo de vida aumenta. Pelo aluguel de 600 reais hoje, aqui em Altamira, eles querem 1.500 reais. Aluguel de 1.500, eles querem 4, 5 mil. Teve residência aqui em Altamira, já foi alugada até 10 mil reais. Altamira foi escolhida pelo governo federal para dar início à Operação Cidadania Xingu, que vai percorrer os 11 municípios paraenses da área de influência de Belo Monte. A ideia é preparar a região para os impactos sociais e ambientais que vão ser causados pela obra. Isso vai acontecer, então, em cada um dos municípios e vai, então, intensificar, fazer uma integração das políticas públicas. A Operação Cidadania Xingu será realizada nesta quarta e quinta-feira no Centro de Convenções de Altamira. Vão ser oferecidos serviços como emissão de documentos, palestras e orientação sobre concessão de crédito e regularização fundiária.